É, rapaz, um prédio de luxo, foi um incêndio de grandes proporções, sirene do Corpo de Governos. Cadê o Giroflex? Militares do Corpo de Governos, a polícia militar também atuando junto, o Guarda Civil Municipal, uma força-tarefa, Tiago, porque foi o incêndio daqueles? Meu Deus do céu, Renato. As labaredas chamaram a atenção de toda a Zona Sul, a fumaça era vista de toda a cidade. Foi de madrugada, Renato? É por volta de 11h40, meia-ruz, um pouco, tem o pezinho dentro de casa, tocou meu celular. Incêndio. Os parceiros do Corpo de Governos, Renato, cadê você? O bicho tá pegando aqui em Lourdes. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Renato, agora eu tô vendo o prédio ali, rapaz, agora que eu tô vendo é o prédio do meu amigo Luiz Gustavo. É. O gol americano, grande torcedor do América, o Luiz Gustavo. Ele mora no 13º andar, já estive nesse prédio, Renato. É, o 13º, pra onde que a turma foi, lá no meio da tanta confusão, porque o incêndio foi mais embaixo. Foi no terceiro andar. Exatamente. E a turma subiu correndo. A turma subiu, porque o Corpo de Governos falou, ó, por enquanto sobe, galera. Correia, vamos conferir os detalhes. Ai, meu Deus do céu, tá tudo bem lá? Ô, Etel Correia. O que que aconteceu? Por que é que pegou fogo nesse prédio tão chique, Etel? Olha, Tiago Reis, moradores desse condomínio de 15 andares no bairro Lourdes, na região sul de Belo Horizonte, passaram por momentos de sufoco após o incêndio se iniciar num apartamento do terceiro andar. Foi uma criança de apenas seis anos quem deu o alarme. A criança percebeu o incêndio e avisou os pais, né? E imediatamente eles também saíram, pediram ao porteiro da noite que avisasse os demais moradores. Esse morador acordou com barulho de estalos. Mais ou menos 22h30, quando ouvi barulho semelhante a vidros quebrando, né? Imediatamente cheguei na janela, percebi o cheiro, né? E uma movimentação aqui embaixo. Então, acordei meus dois filhos e minha esposa e descemos pelas escadas. As chamas se alastraram rapidamente. Fogo e fumaça podiam ser vistos de longe. A nuvem escura chamou a atenção de vizinhos, além dos gritos que vinham do condomínio. Elas ficaram socorro, me tiram daqui. E os bombeiros na mesma hora disseram, calma, que nós estamos primeiro apagando fogo. Os bombeiros estão entrando agora para ver se conseguem resgatar as pessoas que ainda estão lá em cima. Oito equipes dos bombeiros foram empenhadas. O combate às chamas durou várias horas. O prédio de 15 andares foi parcialmente evacuado, até que o fogo fosse apagado. Tivemos 15 vítimas no local e dois cachorros que foram retirados dos imóveis. Das 15 vítimas, quatro foram conduzidos por João XXIII, sendo um estado grave, com queimaduras de primeiro e segundo grau, e três por inalação de fumaça. O ferido mais grave tem 83 anos. Ele e a esposa moram no nono andar do prédio e desceram as escadas quando perceberam o incêndio. Mas no meio do caminho, o homem passou mal. Ele inalou muita fumaça e não conseguiu chegar até o andar térreo. Foi resgatado pelos bombeiros inconsciente, com queimaduras de primeiro e segundo graus. A mulher dele foi socorrida na escada. Segundo os militares, a fumaça dificultou a operação de resgate. O incêndio estava na sua fase totalmente desenvolvido, com chamas, que tomou totalmente o apartamento 303. Nós conseguimos fazer evacuação de parte dos imóveis. O restante, nós mantivemos as vítimas no local arejado, na parte superior da edificação. E após o controle do incêndio, nós começamos a descer com as vítimas e fazendo aí uma vistoria em todos os imóveis. Essas imagens mostram como ficou o terceiro andar do condomínio. Três cômodos do apartamento 303, onde começou o incêndio, foram totalmente destruídos. A defesa civil foi ao condomínio nessa manhã para avaliar a situação dos apartamentos, que foram isolados no terceiro, quarto e quinto andares. Segundo moradores, a ação rápida dos bombeiros foi fundamental para evitar danos maiores em uma noite que poderia ter se transformado em uma tragédia. O papai do céu botou a mão... Que susto, Renato! O papai do céu botou a mão dos males... Torcer pela recuperação desse idoso, né, Renato? É, está em estado mais grave, né? Tem que ter maduros de primeiro, segundo grau. Puxa! Finalou, bota fumaça. A defesa civil interditou quatro apartamentos e um salão de festas. Ô, Renato... O 303, que foi o foco do incêndio, a gente viu na imagem. Sobrou nada, né? Temou tudo, agora... Você só tomou de medo de incêndio? E você sabe quem tem criança? Eu tenho cinco gatos, como é que eu vou sair com os gatos, cara? Mas gato você consegue inibir, né? O gato não... Criança, Renato, tem que tomar cuidado. Vê, você coloca aquela lamparina bonita, fica bonito o quarto, mas cai num tapete, né? Dá um curso, tem que tomar muito cuidado. Não sei se é o que aconteceu, se for o caso... É, tem duas teorias. Uma foi o abajur, outra que foi o ar-condicionado. O abajur pode ser isso, que caiu, não sei, né, Tiago? É bom aguardar. É, ar-condicionado, como teve uma demanda altíssima aí recentemente, né? Tem que tomar cuidado com a instalação. Deixa eu ver o fiasquinho. Você instalou o seu, Renato? O fiasquinho. Você já instalou o seu? Estamos trabalhando no processo. Até hoje? Você pelejou pra comprar, encheu o saco, eu pedi aqui no ar. Você conseguiu comprar. O Verón apareceu. Aí você foi lá na casa dele, buscou... A Angélica, sua esposa, tem razão de ficar brava, Renato. Você é enrolado, cara. Eu não sei fazer nada, Tiago. Mas então contrata o marido de aluguel, meu filho. É, vou ter que ligar lá. Ô, Tiago, chama o Tiago. O instalador? O meu quebra-gai oficial. Ah, pois é, eu chamo o instalador. Ô, Tiago, você deve estar assistindo aí, que ele não fecha o alterose da lenda. Dá o sanguinho aí, meu filho, ajuda o Renato. Vou ajudar, fi. Eu sei que é debatão, tem pro Renatão, tô cheio de serviço. Ruma 15 minutos aí, pô. Tá sem moral, tá sem moral. O Renatão aqui, pô. Tá sem moral, Renato. Ué, tô sem moral. Os estelionatais já passaram a perna em mim. Não faz isso, Renato. Agora eu não tenho moral nem pra instalar o ar. Pra instalar o ar. Porque se for depender de mim sós, hein, Tiago? Então, vamos fazer um apelo de novo. Às vezes tem alguém que tem uma empresa de instalação de ar-condicionado, tá assistindo. Agora vai ser, esse programa vai ser, ajude o Renato Rios Neto. Arroba Renato Rios Neto. Você tem uma empresa, você trabalha com instalação de ar-condicionado. O Renato Rios Neto vai lá, precisa de instalar esse ar-condicionado. Dá um jeito, você aparece, ajuda. O Renato tá apoiando a Angélica, a esposa dele, a Dina. É isso, eu tô triste ainda que eu fui. Mas daqui a pouco eu falo disso. Que Deus tomou a pernada dos telonatais. Eu não vou vontade de dar um catiripapo, seu mano, não pode. Porra Renato.